Mais um vídeo se iniciando no canal do Crocodilo Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal Senão você vai ficar negativo em todas as partidas E sejam todos bem-vindos ao meu canal Crocodilo Nara Trazendo mais conteúdo de Warface Eu trouxe no vídeo passado né rapaziada Dou o passo e mostrei pra vocês como é que vai ser a tela de carregamento Também tá lá no drive lá se você quiser baixar pra botar no seu fundo Seu computador ali no fundo como papel de parede Então eu trouxe também algumas imagens de algumas armas Mostrei aqui as recompensas Então já vou pedindo pra você inscrever no canal Deixe seu like, ative o sininho Comenta bastante, compartilha com os amigos Vou deixar em cima um card né Que vai mostrar pra você aí, vai te direcionar ao vídeo do passo E hoje nós vamos ver as armas da loja sazonal do passo né cara As armas que o pessoal tanto falou aí que vai ter mira holográfica Que vai ter o contador de balas holográfico também Então a gente já vai conhecer Eu sempre me enrolo cara Will Galil Ace Gen 2 cara Então vamos dar uma olhadinha na arma Tá aí a arma com a mira holográfica O contador holográfico né É uma arma já conhecida Ela já veio como Warbox Mas não com essa mira e nem com essa skin Então ela abre essa telinha que vocês estão vendo aí agora Na tela de vocês A mira holográfica O contador tá ali embaixo Mostrando que eu tenho 15 balas ainda no paint Conforme você vai utilizando ele vai diminuindo ali Então tá ok aí Conforme eles me falaram mesmo A mira holográfica e o contador holográfico Bem bacana Agora a gente vai dar uma acompanhada aqui na arma Pra ver o que ela vem de especial né cara Então Nada mais nada menos que especial Somente só a mira holográfica O supressor e o silenciador dela Exclusivos estão aqui Aquele supressor também que já é conhecido Que acho que se eu não me engano era de fornecedor Era ultra raro E os dois silenciadores né Aquele que arranca dano pra caramba Tira bastante do dano E o outro que tira 10% do dano Só conta com a mira holográfica Agora a gente vai dar uma olhada na skin dela A skin tá aí ó D2 né Ela conta aí com um cinza escuro Mesclado com cinza claro Uns efeitos aqui Né Uns detalhes em laranja Parecendo neon A arma ficou muito bacana Né Curti demais esse visual Só espero que o jogo não tenha essa tendência futurista De repente tá trazendo arma laser Pra não perder também um pouco Muito da essência aí Né Do Do nosso jogo Que é É como se fosse Né Aquele mais Mais real né cara Não seja tão futurista assim Então Vamos partir pra segunda arma Né Trazendo pra vocês agora A arma de médico Cara A arma de médico é a Six 12 Auto SD Né Vamos lá Dar uma olhadinha nela também Ela conta também com a visão Ali a mira holográfica O contador de balas também holográfico Olha lá Tá mostrando pra vocês ali Que a bala acabou Essa é a mesma mira também Da Galil Né Bem bacana aí Essa ideia que eles tiveram De botar essa mira holográfica Curti demais E vamos dar uma olhada na arma em si Né Esse aqui é a skin T7 Também Os mesmos tons da outra arma Ela só conta mesmo Com a mira holográfica Né Já que ela não tem nenhum Equipamento exclusivo Pra botar na arma Né Então essa daí É a arma de médico Que vai estar lá na loja sazonal Né Bem bonita Bem 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 legal E além do mais Né Mata né Vamos ver como é que ela vai se comportar Na chegada do passe Então vamos pra terceira arma Arma de engenheiro Né É a Sar 109T Spec Também elite Também que conta também com a mira holográfica E o contador holográfico de balas Né cara Então Ali ó Tá contando ali embaixo A boa bala Ela recarrega A mira também É igual as outras duas Que eu mostrei anteriormente Né Eu acho que vai ser um padrão de mira holográfica Acho que eles não Não botaram nenhuma diferença Né Nenhuma Nenhum diferencial das miras das armas Né cara Eles fizeram Como se fosse uma mira É Vou dizer assim Padrão pra todas as três armas Né Vamos dar uma olhadinha na arma Aqui tá A arma tem Os dois silenciadores Os três silenciadores Os três silenciadores Né Sendo um dela exclusivo Os outros dois são aqueles já velhos conhecidos Que a gente utilizava anteriormente Nas outras armas de engenheiro Né O supressor É aquele também Se eu não me engano Ultra raro Ela conta com os dois cabos dela aí Né Tanto aquele de apoio de mão E como também esse aqui Esse cabo em pé E a mira dela holográfica Bem bacana Tá aí também Essa questão De mais uma arma Holográfica Né cara Então vamos partir aí Pra ter A quarta e a última arma Seria de sniper Cara Que nada mais nada menos É a WP Cara A WP aí É mostrando pra vocês Em primeira mão Aqui no nosso canal A WP Ficou um esculacho Sente como é que é a mira dela Holográfica Né A mira bem bacana Ficou bem aberta Mas a arma Continua com aquele Como se fosse É um pouquinho mais lenta Né cara Mas é uma arma muito efetiva Ela mata com a bala só Tá mostrando aí Já pra vocês também E também tem o contador ali De munição ali Que mostra ali Quando tá acabando a bala Agora vamos dar uma olhada Na arma Pra ver Aqui a skin A D3 Né Tem a parte ali Tipo que fosse um neon Aqui na frente Laranja Fica piscando Né Os detalhes aqui Laranja Né E ela conta aqui também Com o supressor dela Exclusivo Silenciador dela Exclusivo O supressor já conhecido De outras armas Né Que seria o ultra raro Silenciador Dois bipodes Né Um que não serve É só serve Mais pra te De repente Dar precisão E o outro Serve pra quando você Tá deitado Né Pra não dar aquela Oscilada bacana E a mira dela Vocês já sabem Somente a holográfica Então Essas seriam as armas Né Da loja Sazional Do passe Aquelas que você Vai juntando a moedinha Conforme você vai subindo De nível Você vai alugando Elas E No final Lá no quinto No quinto Se eu não me engano No quinto estágio Você tem moeda Suficiente Pra comprar ela Permanente Então Essas são as armas Da loja Sazional Do passe Agora que nós estamos Do lado de fora A gente vai acompanhar A ficha técnica Que eu esqueci De falar pra vocês Né Cara A Galil Gen 2 Com aquela mira holográfica Ela conta com 94 de dano O alcance De 17,5 A cadência De 675 Precisão Sem mirar 32 Precisão Mirar 43 30 balas No pente Então Essa aí É as estatísticas Da Galil Lá da loja Sazional Né Já que o passe Vai dar outras armas Também Que é E camel Né Cara Então vou mostrar pra vocês Aí camel Também que vai ser disponível Essa vai ser Se eu não me engano No nível Do passe Ela vai estar Já disponível Ali conforme Você vai subindo De nível Vocês vão dar De presente Aí Eu achei Até que era skin Né Mas Vai ser a arma Em si Então a arma Vamos dar uma olhadinha Nela Ela conta aí Com o supressor E o silenciador Exclusivo Da arma Né A baioneta O supressor O supressor E os silenciadores Já velhos Conhecidos Ela conta também Aqui Como o cabo dela Já exclusivo Os outros cabos Também que a gente Já conhece Aquela mira Que parece uma televisão Dela também Né E as outras miras Que a gente já conhece Então Vamos dar uma olhada Na skin Agora Pra gente ver A skin Ó Tá vendo C2 Né Ela mantém Aquele mesmo ritmo Das armas Sazonais Da loja Da loja Sazonal Quer dizer Né Porém Ela não tem Aquele detalhe Em neon É como Falei pra vocês Então Aquelas ali Seriam Né A elite Das armas Seriam aquelas Da loja E essas daqui Seria uma categoria Abaixo Tanto que ela leva A nomenclatura Ali de C Né Uma é D E a outra é C Vamos dar uma outra Olhada aqui também Porque tem uma outra Arma que será disponível No passe Cara Que é a Galil Ace 23 Né A irmã mais velha Da Gen 2 E também vai estar No passe Ela também vem Com a mira holográfica Né Eu não sei se Eu não sei se Elas vão estar no passe Cara É porque A gente de cabeça Pra gravar É muita informação Mas Se elas não tiverem No passe Pode ser que Ela tenha algum Contrato Alguma coisa do tipo Vocês me perdoem Mas o intuito É de trazer as armas Pra vocês estarem conhecendo E ao longo do passe Quando o passe chegar A gente vê Porque pode ocorrer Alguma alteração A gente não sabe Né Pessoal da Mike Pode alterar alguma coisa Então Essa é a Galil A versão mais velha Da arma Né Daquela Tem a Gen 2 E tem a Gen 1 Que é essa daí Então vamos dar uma olhadinha Pra ver o que ela tem Ela tem o supressor dela especial Né Já é exclusivo da arma O supressor normal Que a gente já conhece Os dois silenciadores O cabo dela também Que já é exclusivo A mira também Que é holográfica E o contador ali Holográfico Bem bacana Essa arma Curti bastante também Deve estar disponibilizada Junto Ao passe Né cara Então essa parte de fuzileiro Seriam essas armas Aí mesmo Que eu estou mostrando Pra vocês Né Seriam essas aí Da loja principal E as outras duas Que devem vir Com recompensa No passe E agora também A gente vai mostrar Pra vocês Né cara Não só como Eu já mostrei Pra vocês A principal arma De médico Vou mostrar As outras armas Aí que vão estar Disponíveis no passe Na parte de médico Na parte de médico Ela vai contar Com a Six Auto SD Que é a principal As duas Kalashnikov A MP155 Né Que é Uma da primeira Kalashnikov E a segunda Que é Usa Conrad Né cara Então vamos mostrar As características técnicas Das armas aí Antes da gente Estar mostrando Pra vocês Então a Six Ela já conta Com 378 de dano Alcance de 7 Né A cadência De 425 Né Aqui Sem mirar Precisão Sem mirar 66 Mirando 79 E 6 balota Aí no pente A 155 Né A Kalashnikov MP155 Ela conta Com 690 De dano 7 7 de alcance 200 De cadência 59 De precisão Sem mirar 73 Precisão Ao mirar 7 balotas Aí No pente Já A outra Kalashnikov A usa Conrad Ela parece Ela parece Tá meio Bugada Tá 491.3 Né Aqui De dano 6 de alcance 190 De cadência 70 De precisão Sem mirar 88 De precisão Mirar E 14 E seguindo E seguindo A pintura Do passe Ela tem Aqueles destaques Em laranja Como fosse Neon E a pintura Bem bacana Bem bonita Também Em cinza Misturado Com preto Com cinza Mais claro Então agora A gente vai Dar uma olhada Aí Na Conrad Né Cara Na Conrad Que é uma Recompensa Mais humilde Então vamos Dar uma olhada Nela Vocês podem Ver aí Vou mostrar Para vocês Que a pintura Dela já é Dos padrões Do passe Porém ela Não tem Os diferenciais Em neon E nem a mira Holográfica E nem o contador Holográfico Ela conta Com a sua Boca O supressor Exclusivo Dela As demais A gente já Conhece Os dois cabos Dela Também Que já São exclusivos Que a gente Já conhece A mira Dela É exclusivo E o restante A gente Já conhece Então Essas São as Três armas Da classe De médica Que vão Estar disponíveis No passe Conforme Eu falei Para vocês São as Duas Kalashnikov E a Six 12 Auto SD E já Na classe De engenheiro Eu mostrei Para vocês A arma Principal Que é A Sar 109 T E vou Mostrar Também As outras Duas Que vão Também Estar Disponíveis No passe E é Nada mais Nada menos Que a Gilboa Snake E a Tavo Setar 21 Especial Então Vamos A especificações Das armas Para a Para a Sar 109 T Ela Vai Estar 85 De Dano 10 De Alcance 950 De Cadência Precisão Sem Mirar De 24 Precisão Mirar De 31 E 30 Balas No Paint Né Né Cara A Gilboa Snake Ela Já Vem Com 75 De Dano 9 De Alcance 1030 De Cadência Precisão Sem Mirar 22 Precisão Almirar 30 Né E 60 Balas No Paint Já A Tavo Ela Conta Com 87 De Dano Tem 12 De Alcance 840 De Cadência 37 De Precisão Sem Mirar 45 De Precisão Almirar E 35 Balas No Paint Então Vamos Dar Uma Olhada Lá Mostrar Para Vocês Dentro Do Refúgio A Gilboa Já É Uma Recompensa Mais Simples Ela Segue Os Padrões De Pintura Do Pass Porém Ela Não Tem Destaques Em Laranja Então A gente Já Sabe Que Ela Tem A Sua Boca O Silenciador Exclusivo Os Cabos São Velhos Conhecidos A Mira Dela É Exclusiva E As Demais Miras Já São Velhas Conhecidas Nossas Aqui Do Jogo Então Vamos Lá Para Tavo Mostrando Para Vocês A Questão Da Tavo Que Vai Estar No Pass Ela Conta Com A Mira Holográfica O Contador De Munição Segue Os Padrões Das Principais De Compensas Da Loja Sazional Lá Do Pass E Vamos Ver Aqui O Que Ela É Composta Ela É Composta Da Boca Dela O Supressor Da Própria Arma Exclusivo O Cabo Exclusivo A Mira Holográfica Em destaque Ela Também Possui A Pintura E Os Detalhes Em Neon Laranja Das Recompensas Principais Do Pass Uma Boa Arma Também Faz Um Estrago No PVP Fica Entre Ela E A Sar 109T São Duas Belas Armas De Engenheiro E Muito Eficientes Então Essas São As Recompensas Que Eu Falei Para Você Da Classe De Engenheiro A Principal É Sar 109T Está Aqui A Gilbo Snake E A Tavo Setar 21 Especial E Na Classe Agora De Sniper Teve Até Um Inscrito Meu Que Brincou Num Vídeo Dizendo Que Era Para Mais Botar As 4 Sniper Para Rolo Que Ele Comprava As 4 Porque As Snap Estão Tancando Eu Acabei Esquecendo O Nome Dele Não Anotei Porém Ele Já Sabe Ele Pode Se Identificar No Vídeo Quando Estiver Vindo O Vídeo O Nosso Vídeo Então Mostrei Para A Recompensa Principal AWP Ela Conta Com As Duas Que É A DVL E A Barret MRD MK22 Então Vamos Lá Conhecer A Ficha Técnica Das Armas AWP Ela Tem 425 De Dano 80 De Alcance 37 Né É A Cadência Dela A Precisão Sem Mirar 54 Precisão De Mirar 112 5 Balas No Paint Já Nossa Amiga DVL Também Que Vai Estar Disponível No Nosso Pass Conta Com 350 De Dano 65 De Alcance 48 De Cadência 42 De Precisão Sem Mirar 104 De Precisão Mirando 8 Balas No Paint Né A Barret MK22 Né MRD MK22 Ela 100 De Alcance 49 De Cadência 28 De Precisão Sem Mirar 104 De Precisão Ao Mirar E 10 Balas No Paint Então Vou mostrar Para Vocês Dentro Do Refúgio A DVR Também É Uma Recompensa Mais Modesta Ela Segue Os Padrões De Pintura Do Pass Porém Ela Não Tem Os Detalhes Em Laranja Aquele Neon Bem Chamativo Tanto Da Mira Holográfica Quanto Também Aqui No Próprio Corpo Da Arma Né Cara Então Nada Mais Nada Menos Ela Conta Com As Duas Bocas Delas Exclusiva O Monopode O Bipé Monopode Do jeito Que você Quiser Chamar É Velho Conhecido Nosso Se eu Não Me Engano Esse Daqui É Dela Exclusivo A Mira Exclusiva Dela E As Demais Miras Também A Gente Já Conhece Então Essa É A DVL Mais Modestazinha Vai Também Vai Estar Disponível Do Pass Né Então Vamos Agora Conhecer A Barret Né Meu irmão A Barret MRAD E Também Vendo Aquela Recompensa Superior Né Ela Já Vem Com Aqueles Destaques Que Eu Estou Falando Em Todas As Armas Para Vocês A Mira Dela É Bem Parecida Com A WP Se Não For A Mesmo Essa Parte Do Bonita Já Aparece Tem Um Contador Né Vamos Ver Aqui A Pintura Dela Vamos Ver Como É Que Funciona Mesma Do Pass Levando Aí Os Padrões Do Pass As Características Mais Detalhes Em Laranja Que Fosse Como Fosse Neon Em Destaque Vamos Conhecer Aqui As Peças Da Arma Ela Conta Com Supressor Dela Exclusivo Silenciador Dela Exclusivo Os Demais A Se Eu Não Me Engano Esse Aqui É Dela É Exclusivo Esse Aqui Já É Um Velho Conhecido Nosso E A Mira Dela Que É Exclusiva E Holográfica Então Essa Daí É Outra Recompensa De Snipe Conforme Eu Falei Para Vocês Cada Classe Possui O Prêmio Principal E Dois Prêmios Secundários Um Sendo Como Se Fosse De Elite Bem Parecido Com Principal E O Que Uma Recompensa Mais Baixa Renda Né Que São As Mais Simples Aí Que Foi Que Vou Dizer Para Vocês De Novo Para Vocês Ficarem Bem Cientes Então As Simples Né Vamos Mostrar Assim Simples A Simples De Fuzileiro É A Camel No Médico É A Conrad Né A Kalashnikov Conrad No Engenheiro É A Gilboa E No Sniper É A DVL Cadê A DVL Tá Aqui Já Aquela Que Seria Abaixo Da Loja Sazonal Né Da Recompensa Máxima Seria Galil Ace Né Irmã Mais Velha Da Gen2 Que Vai Tá Aqui Já Mostrei Para Vocês No Médico É A Kalashnikov MP 155 Né No Engenheiro É A Tavo Setar 21 E Aqui No Sniper É A Barret MRAD MK22 E Antes Que Vocês Me Perguntem Né Ah Tem Sempre Pistola No Pass Eu Vou Trazer Também Para Vocês As Pistolas Rapaziada Então As Pistolas São Divididas Em Três Pistolas É A Mateba Né Que É A Recompensa Máxima Vou Mostrar Para Vocês Tem O R8 Também Que Também É Uma Das Recompensas Grandes E A Mais Modesta É O TP 99 Então Vamos Lá Para o Refúgio Dá Uma Olhada Aí Essa É A Mateba Eu Até Peço Perdão A Vocês De Falado Mas A Ela Parecia Que Ela Fosse Top Mas É Uma Recompensa Mais Modesta Então Mostrando Para Vocês Agora Mateba Aí A Sua Tela Também Segue Os Passos Da Pintura Padrão Do Pass Todas As Miras Dela Também Já São Velhas Conhecidas Nossa Vamos Dar Uma Olhada No R8 R8 Também Aqui O R8 Acho Que Sim O R8 Já É A Premium Da Pistola É O R8 Que Ela Vem Com Contador Holográfico A Mira Também Holográfica E Conta Com Destaque Da Pintura De Padrão Do Pass Porém Com Neon Em Destaque Na Arma Já A UAL TP99 Também Passa Ser Uma Recompensa Mais Básica Não Não É Básica Não Gente Aqui Ela Conta Com Apenas O Contador Holográfico Porém Ela Não Tem Mira Ela Não Tem Nada Só Tem Aqui A Boca A Baioneta E Os Dois Silenciadores Mas Ela Conta Com A Tela Holográfica De Contador De Munição Então Essas São As Três Pistolas Do Pass Vou Mostrar Para Vocês Agora Em Primeira Mão Os Danos A Mateba Vem Com 140 De Dano 12 De Alcance 215 De Cadência Precisão Sem Mirar De 10 Precisão Ao mirar 14 6 Balas No Pente O R8 Já Vem Com 120 De Dano 15 De Alcance 280 De Cadência 10 De Precisão Sem Mirar 15 De Precisão Ao mirar 8 Balas No Pente A Walter P99 Ela Já Vem Com 105 De Dano 11 De Alcance 320 De Cadência 11 De Precisão Sem Mirar 15 De Precisão Mirar E 15 Balas No Pente Então Essa Aí É A Recompensa Da Parte De Pistolas Cara Então Para Não Ficar Devendo Para Vocês É A Parte De Pistola Faca Ela Vai Ter A Cucre Já Estilizada E Essa HX Outdoor Tridente Para quem Já Conhece Essa Arma Se For Falando Besteira Me Corrige Por Favor Mas Não Tem Tantas Apresentações Assim Ela É Bem Simples É A Cucre Normal Só A Skin E Aqui A HX Outdoor Também Que É A Arma Também Que Ela Conta Com Aqueles Detalhes Laranja Conforme Vocês Estão Vendo Na Movimentação Na Animação Que O Personagem Está Fazendo Então Essas Seriam As Facas Do Passe Então Mostrei Tudo Para Vocês Em Relação As Armas Do Passe Em Breve Vou Estar Trazendo Bastante Vídeo Trazendo Bastante No Canal Então Não Custa Nada É De Graça Ajuda Aqui O Meu Trabalho No Youtube Se Você Puder Estar Divulgando Meu Trabalho Passando Para Seus Amigos Para Que Conheça O Jogo E Conheça Meu Trabalho Eu Fico Agradecido Já Peço Para Você Se Inscrever No Canal Ativar O Sininho De Notificações Comentar E Compartilhar A Vontade Lembrando A Vocês Que Nós Somos Parceiros Da Overclock Então É Um Energético Que Também Não Serve Só Para Gameplay É Só Para Sua Jogatina Serve Para Sua Rotina No Dia A Dia E Nos Exercícios Físicos Então Convido A Conhecer Todas As Informações Do Pro www.bebaoverclock.com.br Já Entra Lá Faz Seu Cadastro Já Conhece O Produto De Melhor Forma Vê Se Se Tem Aquele Seu Sabor De Gosto E Caso For Efetuar A Compra Fortalecer O Canal Usando O Coupão Crocod 10 Para Ter Aquele Desconto De 10% Off E Ajudar O Nosso Canal E Se Você Tiver Com A Internet Ruim E Tiver Com Problema De Lag Ou Então 3 PC O Problema De Rota Nós Temos Exit Lag Ambos Os Dois Produtos Estão Na Descrição Do Vídeo Tendo Os Nossos Cupons Para Você Fortalecer O Canal Então Por Hoje É Só Termino Por Aqui Mostrando Para Vocês Essas Belezuras Que Estão Para Vindo Nosso Paz Então Segue O Baile Fui Ice In My Veins I Been Driving This Train Years In This Lane There's No Stop In This Flame Cause I Came To The Game And I Changed It To Play How I Like Rearranged It To My Own Domain Yeah I Got